Você conhece o Nicolas King? Não está lembrado desse nome? Eu vou refrescar a sua memória. Veja esse vídeo aqui. Esse vídeo é um vídeo do filme, feito pela Testemunha de Jeová, que se chama Estas Palavras Têm de Estar Sobre o Seu Coração. O Nicolas King é cantor e ator americano, mas era Testemunha de Jeová também. Olha só, ele não só participou desse filme na Testemunha de Jeová, como participou de várias outras coisas grandiosas nesse grupo. Por exemplo, nessa imagem aqui, o Nicolas, como já é cantor no meio secular, ele também cantou no coral de Betel. Olha só, o cara tinha uma moral entre a Testemunha de Jeová que não era brincadeira. Só que o que vocês não sabem é o que aconteceu com o Nicolas King este ano. Mas, antes de chegar à notícia atual de 2023, Nicolas... Há cerca de dois anos atrás, Nicolas apareceu na sua rede social com barba. E isso já causou um certo alvoroço entre a Testemunha de Jeová, que conhecia ele por causa do filme e de outras coisas, porque a gente sabe muito bem que, no meio da Testemunha de Jeová, barba não é bem-vindo. É quase uma obra do demônio. Então, foi assim que já iniciou uma pequena desconfiança com o Sr. King. E, neste ano de 2023, essa imagem aqui disse tudo. Como vocês estão vendo aí, Nicolas está acompanhado de outra pessoa, que é um parceiro de trabalho e que sempre está nas suas fotos. Da mesma forma, no Instagram dessa outra pessoa, Nicolas tem local cativo. E eu acho que muitas pessoas que acompanhavam ele e que sabiam que ele era Testemunha de Jeová, devem ter ficado muito surpresos ou muito chocados. Se você ainda não sabia ou não conhece, eu vou deixar aqui a descrição do Instagram do Nicolas King, para você conhecer e ver de perto a nova vida que o nosso irmão está vivendo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui a sua curtida, compartilha lá no grupo da congregação, que eu tenho certeza que os nossos irmãos vão amar essa notícia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.